Eu acho que alguns dos nossos colegas aqui já conseguiram identificar suas oportunidades. Nós já temos na nossa turma empresários, gerentes, supervisores. Temos também, é claro, gente que está apenas começando a sua trajetória profissional, mas com grandes perspectivas pela frente. Eu não tenho dúvida que dessa turma saíram grandes empresários, presidentes, diretores, gerentes, auditores, consultores, políticos e talentuais. Muita gente aqui ainda vai se embarrar na direção de grandes empresas como um empresário de sucesso. Pode escrever isso. Não, senhor, não precisa escrever, não está gravando, não precisa escrever. Agora, levando em consideração o nosso desempenho, os campeonatos de futebol na faculdade, com certeza não teremos grandes jogadores de futebol. É verdade. Agora, outra coisa tão importante quanto o conhecimento que nós adquirimos nesses quase cinco anos de faculdade, é a rede de relacionamento que nós conquistamos. Porque durante todos esses anos, nós convivemos ao lado de muitas pessoas inteligentes. Todas, frequentando esta, que é uma das melhores faculdades de administração do país. Conceito A, há vários anos seguidos. Agora, acho que vai uma ressalva. A meta é ganhar dinheiro. Mas, tendo como balizas, uma vida feliz, saudável e comportamento ético é adequado. Porque a competição, ela desperta o que há de melhores produtos, mas também desperta o que há de pior das pessoas. E, a gente falou muito em definir sucesso, né? Tem uma definição também aplicada todos nós, que é, se isso também, se seria sucesso, é poder deitar na cama todo dia com consciência livre. Porque, se a partura não está se deixando ouvir, você estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Para finalizar, gostaríamos de agradecer os nossos mestres e funcionários, que muito contribuíram para a nossa formação, e fazer um agradecimento especial aos nossos pais. Queria agradecer aos meus pais, queria agradecer ao meu colega Bonilo, queria agradecer aos pais do meu colega Bonilo, queria agradecer aos meus colegas que estão aqui, queria agradecer aos pais dos meus colegas que estão aqui, queria agradecer aos pais dos meus colegas que não estão aqui, queria agradecer aos meus colegas que são pais, queria agradecer aos pais que não são dos meus colegas, e queria agradecer também às mães, né? Porque é motivo e muito orgulho para nós de estar se formando. Mas eu acho que o motivo de mais orgulho ainda deve ser estar formando o filho. Obrigado. Acabei de descobrir quem é o terceiro índice de salão de palmas que fecha os filhos. E quem é, Murilo? Maravilha, eu vim e comecei umas palmas aqui agora. Bem, bem, pessoal. Pienal, o pessoal está pedindo, é uma música. Diria, na verdade, que é uma poesia. Foi escrita por um cantor e compositor maranhense, Zé Cabaleiro. Interpretada por ele, Zé Ramalho, compositor paraibano. E que nós costumamos reclamar nos eventos e contos da faculdade. Ela fala sobre a 23ª Pienal Internacional de Artes Plásticas, que aconteceu em São Paulo, em 1996. Cujo tema era a desmaterialização da obra de arte no fim do milênio. E tratava das decepricidades encontradas no evento. Como a nossa turma, a tônica, é a criatividade e a inovação, regada a uma boa dose de decepricidade, achamos que essa música tem um pouco a ver, que essa poesia tem um pouco a ver com hoje. Uma turma que é uma fusão de profissionais. Ou confusão. É. Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio. Faço um quadro com moléculas de hidrogênio. Filhos de cabelo de um velho armênio. Um espírito de música todo mundo. Asa de barata torta. Meu conceito parece à primeira vista. Um barroco ao configurativo. Não é um expressionista. Com pintadas de arte novo ou pós surrealista. Calcado na revalorização da natureza morta. Minha mãe certa vez disse que o dia, pelo minha obra exposta na galeria, meu filho ser mais estranho que o traseiro da gia, e muito mais feio que o hipopótamo insônico. Para entender um trabalho tão moderno, é preciso ler o ciclo do caderno. Calcular o produto bruto interno. Multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone. Rodopiando na fúria do ciclone. É invento o céu e o inferno. Minha mãe não entendeu o subtexto da arte desmaterializada no presente contexto. Reciclando o lixo lá do cesto. Chega um resultado estético bacana. Com uma grata de grãos e bastiá. Nova York, espere que eu voujar. Picharei com o peteiro em Vatapá. Uma bicicotérica baiana. Escolarei as águas de liúva. Contambinhas de pepsi e fantaúva. Pelico com a água da última chuva. Bolas de injeção de penicilina. Ex-materializando a matéria. O arte pulsando na artéria. Ponto o fogo no gelo da ar-se-meia. Faço até caí neve em Teresina. Com clarando o raio da silvina. Ex-materializando a matéria. Ex-materializando a matéria. Com clarando o raio da silvina. Ex-materializando a matéria. Ex-materializando a matéria. Ex-materializando a matéria. Ex-materializando, ve truí.